Então vou falar experiências aqui com minhas fêmeas, o tempo que elas entram no cio, então comigo, acontece aí, teve o caso aqui da preta mesmo, as vezes a cadena entra no cio, não cruza, as vezes passa assim o tempo de um mês, um mês depois já, ou até dois meses, três, já volta a entrar no cio de novo, já aconteceu comigo. Mas o normal, varia de quatro meses e meio, em quatro meses e meio de novo, varia em cinco meses, no máximo até seis e seis meses para entrar no cio, mas comigo aqui é quatro meses e meio, em cada quatro meses e meio acontece, então explicar bem aqui para ninguém confundir. Então, agora mesmo, uma mal saiu do cio e já entrou a outra no início, então já fiz, já tranquei, aqui está no cio, eu tranco sozinho no canil, para nenhum cachorro conseguir cruzar. Então, quando está no período de cio, não é bom deixar a cadela juntas, sempre vai acontecer briga, igual você tem cães, que isso não acontece com o macho, porque o macho não entra no cio, só a cadela, então isso é mais para fêmeas, que vão brigar quando você tem duas. Então, sempre o período de cio é quase o mesmo tempo, todas as fêmeas entram no cio, mas umas sim e outras não, não no dia certo, né? É, umas tipo aqui agora e outras daqui cinco dias, vinte dias, então às vezes tem muitas no mesmo período e outras nos dias de diferença, mas é quase aquele mesmo mês ali. Então, é, e depende da idade, né? Mas sempre tem uma fase aí que tem muitas no cio, mas eu aconselho nesse período de cio, você pegar e separar elas. Mas, mesmo assim, uma só entrar no cio, já é bom separar, porque quando a cadela entra no cio, ela fica muito dominante, vai procurar briga com a outra, ainda mais se tiver macho perto, vai ter os ciumes, então vai ter problemas. Foi o motivo aí da brava e da preta, foi por causa de cio. Se eu soubesse antes, eu tinha separado, só que no tempo não tinha nem como, porque eu não tinha cânio no tempo e eu criava cinco cães, cinco não, seis cães dentro de casa. Então, poucos têm coragem de fazer isso, mas eu tive, né? Então, por isso não dava pra separar, é, eu ainda separava uma pastor, né, no fundo, no fundo não, na varanda, de prédio, viu, na varanda. E aí tinha o que? Era a brava no cio, aí tinha a preta que ficava junto, tinha a mini brava, tinha outra hotwire também, que ela ficava aí, só que, é, ela ficava com a pastor, não tinha problema. Já a preta se dava bem com a brava, a preta não procurava encrencar com nada, só que a brava, no cio provocou tanta preta que acabou levando a surra da preta, né, então, é, por isso hoje ficam separados, não pode nem se ver que já tenta se pegar de longe, então, o conselho é esse, nesse período separado, né, então, quem quiser mais dicas aí, vai nos comentários, faça a pergunta que eu respondo, né, então, até o próximo. E aí